Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ensinar mais uma coisa muito legal para nossos cães? Os limites relacionados aos locais onde os cães vão poder e não vão poder transitar na nossa casa. Esses limites que são peças base para uma boa convivência dentro e fora de casa. Lembrando pessoal, que esse tema vai ser muito melhor detalhado no nosso curso de adestramento online. Que está disponível no link aqui na descrição e que vão ter mais de 40 aulas falando sobre o que é educação canina. Um ponto é muito importante para que tudo isso dê super certo. E está muito relacionado aos limites dos cães. Ou seja, limites que vamos colocar nas cabecinhas deles, que vão ajudar a dizer o que pode e o que não pode. E um dos limites muito importantes e muito legais da gente estabelecer com nossos cães, são locais específicos na casa, onde os nossos cães não vão poder transitar e habitar sem o convite ou sem o comando. E é por isso pessoal, que eu trouxe um grande amigo meu, um grande aluno meu, que é o Spot. Um altês bem filhotão ainda, tem apenas 5 meses e que já está dando um show de educação e bons comportamentos dentro de casa. Uma das coisas que o Spot precisou aprender bem rápido e bem cedo, é que tem lugares na casa dele, que ele não vai poder frequentar. Claro, ele pode frequentar quando é convidado ou quando existe um comando. Mas naturalmente, ele não vai poder passar por um ponto específico da casa dele. Eu já fiz um vídeo bem parecido com esse, que é como estabelecer limite de portas e portões. É um vídeo bem legal e vocês vão pegar bastante material lá também. Vale a pena dar uma conferida, está aqui no canal. Mas nesse caso pessoal, é num ponto específico da casa, onde ele não vai poder passar dentro da casa. E como nós ensinamos esse treino? É muito importante o uso da guia e da coleira, para que a gente consiga ter uma conexão com nossos cães bem próxima. O próximo passo pessoal, é que os nossos cães entendam e compreendam os quatro comandos mais importantes que todos os cães devem saber. O senta, o fica, o vem e o no lugar, que também já estão aqui no canal. Então nossos cães já tem que estar um pouco mais avançados no adestramento, para a gente exigir que eles não passem em lugares pré-determinados. E o terceiro ponto pessoal, é deixar bem claro para os nossos cães, que a gente não quer que ele passe por aquele local. E como? Com o uso da coleira e desses quatro comandinhos, nós vamos até o local indesejado, para que o cachorro entenda que ele não vai poder passar por aquele local. Assim pessoal, nós transitamos naturalmente, como se nós fôssemos realmente passar por ali. E a partir do momento que os nossos cães tentam atravessar aquele local, nós damos um alerta. Pode ser um estalo, pode ser um barulhinho com a boca, pode ser um leve toque pela guia. E assim, ele começa a entender que aquele local é um local de alerta. Perfeito! Esse foi só o primeiro passo. A partir do momento que o cachorro entende que aquele local é um local de alerta, nós repetimos, 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 muitas vezes. Porque é com muita repetição, paciência e atitude, que nós vamos obter o sucesso na educação dos nossos cães. Mas aí beleza, nossos cães já começaram a entender um pouquinho daquele limite. Como que nós vamos evoluir um pouco isso? Com a guia agora bem solta, bem relaxada, quase como se ele estivesse sem. Nós estimulamos um pouco nossos cães e vamos novamente até o local. Nessa hora, não damos alerta nenhum. Deixamos ele realmente expressar aquilo que ele está sentindo. Se ele quiser passar, nós damos uma pequena correção. E se ele entender que ele tem que parar ali, parabéns, é hora das recompensas. Perfeito! Agora nossos cães já estão entendendo praticamente tudo. Chegou a hora do desafio, deixaram nossos cães bem à vontade. Sem guia, sem coleira, sem nada. E assim, se eles realmente entenderam, não vai ser necessário a correção e nem o alerta. Ele simplesmente vai parar naquele local e ficar lá. Lembrando sempre, pessoal, que sempre que ele acertar, sempre que ele respeitar esse limite, muita festa, muita alegria, pode dar um petisquinho, pode fazer um carinho, não tem problema nenhum. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de se inscrever aqui no canal, seguir a gente lá no Instagram e também seguir a gente lá no Facebook, para ficar por dentro de todo esse universo animal. Também não deixem de acessar o nosso grupo do WhatsApp. Todos esses links vão estar aqui na descrição. Então é isso aí. Até o próximo vídeo aqui do canal. E tchau, tchau!